Bolo é o futuro, vamos prosperar, chefe do salote, para te dar três super dicas e mostrar dentro do Instagram três super ferramentas que podem aumentar de duas a dez vezes as suas vendas. Será que vale um like nesse vídeo aqui? Então vamos lá, olha só, o Instagram é uma ferramenta que você precisa utilizar para que você potencialize as suas vendas. Dá para entender? Se você hoje vende um, você pode vender de dois a dez. Então vamos lá. A primeira dica que eu quero te dar é que mesmo que você não tenha uma loja aberta, o Instagram passa a ser a sua vitrine, a sua loja, tá bom? Para isso, você tem que cuidar muito bem da sua vitrine, da sua loja. Então para que você entenda o poder do Instagram, eu quero trazer uma figura de linguagem, vamos dizer assim. Imagina que você está passando numa rua na sua cidade e você vê uma vitrine muito bem montada, uma vitrine bem iluminada, uma vitrine com os produtos bem distribuídos, uma vitrine limpa, uma vitrine que diz assim para você, gaste o seu dinheiro aqui comigo. Tudo bem, você passou por essa vitrine e do lado dessa vitrine tem outra loja com uma vitrine. Só que essa outra loja, ela está assim, metade da porta da loja está fechada e aquela vitrine está empoeirada, poucos produtos, os produtos mal organizados ali naquela vitrine, produtos fora de ordem, produto virado para o outro lado. Imagina se é uma loja de sapato, sapato de mulher misturado com sapato de homem, um pé azul e outro pé vermelho. Qual dessas duas lojas te atrairia para você deixar o seu rico dinheirinho lá? A loja que tem a vitrine bagunçada ou a loja que tem a vitrine organizada? Agora fica outra pergunta no ar e você vai responder aqui nos comentários. Você é dona de qual vitrine? A sua vitrine está organizada ou a sua vitrine está bagunçada, jovem aprendiz? Porque isso vai definir se a pessoa que passou pelo seu Instagram vai querer contratar você ou não. Gente, eu estou falando aqui para o mercado de bolos, de confeitaria, mas vale para todos os profissionais, o dentista, o médico, o advogado, a faxineira, o lava rápido, todo mundo precisa de ter um Instagram vitrine. O que vai acontecer? A vitrine do Instagram ou o feed do Instagram é aquela parte que, por exemplo, se eu colocar a foto de um bolo hoje, ela vai ficar lá até o ano que vem. Ela vai ficar até daqui a dois anos, ou seja, é uma vitrine fixa. Se eu entrar no seu Instagram hoje, o seu Instagram me convence a comprar com você ou o seu Instagram vai me fazer rapar fora de tão feio que está o teu Instagram? Porque, pensa comigo, se eu entro no seu Instagram agora e eu vejo uma foto de bolo, uma foto de você na igreja, outra foto de você na praia, aí uma foto de você passeando com o seu cachorro, aí uma foto de bolo. Só que todas fotos mal tiradas, fotos meia boca, fotos sem legenda, fotos sem hashtag, ou seja, o seu Instagram está me dizendo assim, essa pessoa não é de confiança. Gente, não é que você não seja de confiança, é a vitrine chamada Instagram que você cuida e que você trabalha com ele que está dizendo para quem passa lá se você é uma pessoa de confiança ou não. Segunda coisa que você precisa utilizar do Instagram, que é poderosa, são os Reels. Então você já aprendeu que você precisa organizar o seu Instagram. Fotos nítidas, fotos claras, fotos bem tiradas, legenda, deixar o seu contato, tá bom? Isso tudo faz parte do feed do seu Instagram. Outra coisa importante do Instagram são os Reels. Os Reels eu costumo ver como sendo o vendedor da loja. Se a vitrine colocou você para dentro da loja, o Reels é o vendedor que vai fazer você comprar. Porque nos Reels você consegue fazer a apresentação do seu produto. Nos Reels você consegue mostrar ali, dar uma dica, por exemplo, para quem passa pelo seu Instagram. Olha, esse bolo aqui serve para uma festa a céu aberto, uma festa ao ar livre. Esse bolo aqui é um bolo de noivado. Esse bolo aqui é um naked cake, muito usado para isso, para aquilo. Esse bolo aqui é uma tendência, está super na moda. Esse bolo aqui é um bolo divertido. Ou seja, nos Reels você consegue passar a sua autoridade. Nos Reels a pessoa vai dizer assim, Puxa, a Marieta, a Juliana ou a Paola, ou seja lá qual seja o seu nome. Comenta aqui, meu nome é Paula, sou da cidade de Guariacica, no estado do Goiás. Nem sei se existe essa cidade. Só comenta aqui. Mas os Reels, eles têm esse poder de apresentar o seu negócio para a pessoa e de mostrar a sua autoridade. Então, se a pessoa entrou no seu Instagram e pelos Reels, o Reels, gente, é o vendedor. O que eu ponho no Reels, Edu? Eu não consigo ter material para pôr todo dia, jovem. Coloca os seus bastidores. Coloca você produzindo bolo. Pede para o seu filho segurar o seu celular. Edu, não tenho filho. Pede para o vizinho segurar. Ou então, quando você não tem o bendito de um tripé, por exemplo, um suporte para celular. Gente, eu cansei de usar a Durex. Você pendura o seu celular de um jeito que o Durex fica, que o celular fica olhando para você. E você grava. Não importa. O importante é que a pessoa veja você produzindo bolo. Isso vai gerar o quê? Autoridade. Todo mundo que vai comprar alguma coisa, ele quer ter segurança se aquela pessoa que está fazendo aquele produto realmente é uma autoridade. Se ela vai ter segurança de comprar. E a terceira dica que eu vou te dar, que eu acredito que seja das mais importantes. Quando a pessoa passa a te seguir, quando a pessoa passa a acompanhar os seus Reels, a pessoa também começa a receber os seus Stories. Edu, eu tenho vergonha. Edu, eu não consigo fazer Stories. Edu, eu morro de medo. Pode perder esse medo. Ou se você estiver com medo, faça com medo mesmo. Olha só. Quando a pessoa começa a acompanhar os seus Stories, eu queria de novo trazer algo para você ficar palpável para você o poder dos Stories. Pensa que você acompanha alguém nas redes sociais. Se você não me acompanha ainda, é arroba Eduardo Salote. No meu Stories, eu coloco lá mais ou menos a hora que eu acordo. Às vezes eu coloco o meu café da manhã. Hoje foi o dia que eu coloquei meu café da manhã. Eu coloco uma caixinha de perguntas para saber o que as pessoas estão querendo saber. Eu coloco eu recebendo o pedido. Eu mostro a resposta que eu tive de um bolo que eu fiz e eu fui na festa. Eu coloco quando o meu neto está aqui pelos estúdios. Eu mostro o meu neto. Todo mundo sabe o nome do meu neto, que é o Noah. Todo mundo sabe o nome da minha esposa. As pessoas me acompanham caminhando no Bosque Maia. E as pessoas acompanham o recheio do bolo, a montagem do bolo, quanto que rendeu o bolo, o que eu coloquei no bolo. Sabe o que é isso? Sabe o que os Stories provocam em quem está assistindo? O que é isso, Edu? Conexão. Pessoas compram de pessoas. Então, o Story faz isso. Te conecta a outra pessoa. Então, como a pessoa me conhece... Eu não sei se você tem essa sensação de quando você segue pessoas. Parece que você faz parte da vida da pessoa. Se a pessoa está adoentada, você sente. Se a pessoa está triste, você percebe. Se a pessoa está viajando, você viaja junto com a pessoa. Conhece os lugares diferentes com a pessoa. Ou seja, você se sente próxima da pessoa. Se é algo... Eu vendo curso de bolo. Pelos Stories, quem confia no meu trabalho vai comprar curso de quem? De mim. Na minha região aqui, quem me segue nos Stories? Quando for comprar bolo, vai comprar bolo com quem? Muá. Então, é assim que funcionam os Stories. Agora, quando você vai... Edu, eu não sei. O que eu faço de Stories? Quando você vai no mercado que o preço está alto, pega o seu celular lá, mostra. Você não precisa fazer o Stories na hora. De repente, você nem tem dados para isso no mercado. Aponta lá para a prateleira e... Gente, olha o preço que está o açúcar. Vocês estão percebendo por que eu tive que reajustar o meu preço? O leite está custando R$6,00 o litro. E você começa a gravar esse tipo de coisa e joga para os Stories. Você vai ver o tanto de comentário que vai ter, curtida. A pessoa vai dizer, é isso mesmo. Você tem que reajustar o seu preço. É isso mesmo. Eu estou com você, amiga. Então, tudo isso é material que vai conectar você à pessoa. Agora, pensa comigo. Vamos imaginar que você tem aí 100 pessoas da sua cidade que acompanham permanentemente os seus Stories. Está vendo você colocar Nutella no bolo. Está vendo como você trata o morango para pôr no bolo. Está vendo quando você faz um bolo e faz um Stories. Gente, esse bolo aqui está indo para a casa da minha vizinha, que é a Claudete. A Claudete mora a 200 metros aqui de casa. Eu vou levar até a pé esse bolo. Esse bolo foi para a filha dela, blá, blá, blá. Gente, quando essa pessoa aí da sua região pensar em bolo, em quem que ela vai pensar? Na padaria do seu Joaquim? Na confeitaria lá da Madame Lady Cláudia? Não! Essa pessoa vai comprar bolo com você. Por quê? Porque ela tem uma conexão com você. Ela tem uma proximidade com você, gente. Então, use essas três ferramentas que estão dentro do Instagram. O Feed, que é a vitrine. O Reels, que eu considero o vendedor. E os Stories, que vai gerar essa conexão. Você pode aumentar de duas a dez vezes as suas vendas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Toda semana eu vou estar soltando aqui pelo menos dois vídeos no YouTube. E eu gostaria muito que você se inscrevesse nesse canal, deixasse a sua pergunta, o seu comentário aqui abaixo. E deixe o seu like, obviamente. Deus abençoe demais a sua vida. Se você quer se tornar uma pessoa especialista em bolos e em vendas pelas redes sociais, de dois em dois meses eu abro inscrições para o meu treinamento completo, a escola do bolo. E eu também tenho o meu curso aberto, que é o Vivendo da Confeitaria com Bolos de Festa. Link está aqui embaixo. Bolo é o futuro. Vamos prosperar! E aí Andみません